Fala galera do YouTube aqui, tá com o meu Vescal trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui pessoal, tá vendo o CS Uma nova revolução aqui do canal Aparecendo aí o CS 1.6 galera Então bora, já deixa o seu like e comenta aí o que vocês acharam E dá sugestões de vídeo novo, beleza? É nóis E não comprei nenhum colete aqui, porque eu não deu Eu vou pra comprar a coach, então bora meu parceiro E CS, ó Jogando um 5x5 aqui, como vocês estão vendo lá Nós estamos perdendo, acabei de entrar Tô jogando online Tomando conta varanda aqui Ó, o cara já desce na estrada O painel é muito bonzinho não Não fica parado não, filho de Deus O cara me matou com 79 Nem dei bala Eita, esse time aqui é bom O cara já tomou uma snipada lá Vou comprar logo meu colete Deixa eu comprar aqui galera Eu sou meio dentro pra comprar Mas tá de boa Eu comprei a minha usa aqui agora Dei dano, véi Deu 80 Meu Deus Eu tirei 20 de dano Vai ser difícil galera Vai ser difícil Mas bora E aí galera Tá dando muito bom Então você deixa o like Deixa o like E comenta aí o que vocês acharam De legal E esse ouço Cs dá bala Cs dá bala Bora time Isso aí Vou colocar o cartão aqui Olha o cartão de colete Mano parceiro Não é assim Já matou uma granada ali Insano Vou comprar aqui de novo Já vou comprar aquela granada Duas granadinhas Flash e bang E granada Bora partir aqui Pra Baranda Já dá aquela pintadinha Que vocês já sabem No trailer Dá aquela cegada Vou cuidar aqui ó galera Ó Passar um cara aqui Ó Ó Tá vindo Matou Só tem eu e o cara Tava cego Não teve nem o que fazer Mano O time tá muito ruim Véi Mano Vamos Vamos Não vou reclamar não Não comprei granada Já vou tacar aquela smoke Insano Galera Não comprei a Flash Já vou tacar aquela Aquela ó Insano Não sei se vai dar pra Tá comprando Ó Não sei se vai dar pra Não sei se vai dar pra Porque aqui não mostra Já que essa aqui é uma roupa perta Dá uma puxada Caralho Amassado Meu Deus do céu Já bota pra comprar automático Porque o pai Tá na mendigagem Bota a Ecra aí Bota a Acra aí Sem mapa Ó galera Aquela Smoke de sempre O cara já matou Não adianta de comer Ai meu Deus Tomei aquela Marinha Que eu não queria tomar Isso Tá afundo Ah O cara tá só de pistola Tomou na pistola O cara foi justo Isso aí galera Deixa o like Compartilha O cara é um negócio CSzão aí pra vocês Não vai ter intro Não vai ter nada Porque Eu não sei Um editor bom pra PC Então Cooperem comigo aí Não vai ter edição Não vai ter nada Cooperem comigo É nóis Aquela esmotação Caralho Véio Um de vida Não O cara ficou com um de vida Beleza Agora tô no contra Não tem uns TR Isso vai Aqui vai ser bom Porque o equipamento deles é barato O equipamento é barato Já tamo aqui Acho que é Sei lá De que é a mesa Caralhos Já tem isso Meu time é o Johnson O F é contrato É um roxo É o roxo É o roxo A menina É o roxo É o roxo O roxo É o roxo É o roxo É o roxo Planta, planta, planta Travou, normal Boa time Não tive muita direção de onde mirar Porque essa mira aqui ta muito grande A tela ta muito grande Já vai comprando aquela Tá insana Eu to que parar de comprar no aleatório Então Foda Foda Boa time COTChar e em b2 Da para de 2 Cê tá armado Entra Os caras são Caralha nega O concerão action Caralha armada não entra Como é que tá, véi? Isso é demais, mano. Aos caras tudo me ensinam, calma filho de Cristo, eu sou nube filho de Cristo. Calma Vai, a gente agarra quando da para tweener Ah, não é bola? Não é 1080 Nemilo... Não é essa a partir daqui, bl frigidão Já deixa o like Não vou passar machiado तau Vai de boa Os caras só rucham bem dois, mano Os CTs, pelo amor de Deus Deve estar tudo armado Posta, pô Posta, pô Posta aqui, ó Varanda, posta Fog, posta Varanda, varanda, varanda Galera, então é isso aí Valeu, deixa o like Comenta o que vocês acharam aí Esse vídeo só foi pra mostrar o CS, tá ligado É nóis, valeu Um abraço e fui